Bom, hoje é dia 15 de dezembro Estamos aqui no hospital Santa Rita Santa Rita, né? Em Vitória E em breve chegaremos Em breve chegará o Vitão Aqui a tia Thais, ó Vesta vida Tentou o máximo Que o parto fosse Normal, né? Tentamos mais de 36 horas Mas as coisas acontecem Da forma que tem que acontecer É isso Vitão, papai te ama Papai te ama